Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o nosso vasinho. Vamos fazer o nosso vasinho, vamos fazer o nosso vasinho, vamos fazer o nosso vasinho. Vamos fazer o nosso vasinho aqui, com a própria tesoura, e aí vamos fazer um buraco aqui. Vamos colocar um parafuso aqui, vem com a chave de fenda. Vamos fazer o nosso vasinho, vamos fazer o nosso vasinho. 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 Vim aqui, ó. Vim aqui, trazer, colocar o litro aqui, vim aqui, ó. Vim aqui. Vim aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Vamos usar essa tinta aqui, ó. Data de validade. Vermelha, esse vermelho aqui, ó. O preço aqui, mas com certeza entra aqui, entra aqui. Dá uma misturadquinha. Nós vamos aqui. Vai ficar assim, ó. Vim aqui, ó. Vim aqui, ó. Vim aqui, ó. Vim aqui, ó. Vim aqui. Vim aqui. Amém. 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 Amém.